Agora deixa eu parabenizar os policiais do 2º Batalhão. Olha essa história, coloca essa imagem aqui pra mim. Essa moto aqui, ó, Honda CG Fan, 125 cilindradas. Essa moto, gente, foi furtada por volta de 4 horas da manhã. Só que nem o proprietário sabia que ela tinha sido furtada. E a polícia recuperou esse veículo aqui, essa moto, antes mesmo do proprietário fazer o boletim de ocorrência. Porque, mais uma vez, eu quero destacar aqui a contribuição e colaboração do cidadão, das pessoas. Que se ligaram que tinham dois... É isso mesmo. Parabéns a você. Parabéns... Oi? Eu queria colocar a música de Fórmula 1, então eu não arraso que eles já mandam bem. Não, o pessoal do 2º Batalhão foi muito rápido. Isso aconteceu... Eu tô até lendo aqui, minha gente, porque a gente acabou de receber essa informação. Porque foi na madrugada dessa noite, de domingo pra segunda. Foi ali na... Só achar aqui, minha gente. Foi no Novo Oeste, lá no Tucano. No residencial Novo Oeste. Alguns moradores perceberam que dois indivíduos estavam caminhando ali pela rua do Novo Oeste e empurrando essa moto aqui. Assim que a polícia recebeu essa informação, uma guardiação correu pra lá. Fizeram ali diligências pelo residencial e localizaram os dois malandrões. Assim que eles foram avistados pela polícia, deram no pé, correram, abandonaram a moto pra trás. Só que a polícia foi no encalço deles. Foi no atraco. Conseguiu localizar também a moto. Conseguiu recuperar essa moto. E aí eles acharam suspeito. Falei, opa, calma aí. Os dois estavam empurrando essa moto. Estavam a pé, saindo correndo. Deixaram a moto pra trás, vão puxar a capivara aqui da moto. Não tinha nada. Não tinha nenhum registro de roubo, de furto, nada. Mas a polícia fez então a apreensão do veículo e levou pra delegacia. Hoje, quando o proprietário aí da moto foi até a delegacia pra fazer o boletim de ocorrência, falou, olha gente, roubaram minha moto, pelo amor de Deus. Eu trabalhei tanto pra conquistar esse bem, trabalhei tanto pra conseguir essa motinha. É o meu veículo do dia a dia, meu veículo de trabalho. Aí os policiais, não é mesmo? Passa a placa pra gente aí, vai. Vamos fazer o boletim de ocorrência. Já jogou no sistema, já puxou. A moto tava lá na delegacia. O proprietário deve ter chorado na hora, né? Porque imagina ele. Pra ele, a moto tinha sido roubada, não ia ver o veículo nunca mais. Mas já tava lá na delegacia, graças ao trabalho da polícia, com a ajuda da população, com a ajuda do cidadão, que acionou a polícia. Falou, olha, aqui na rua tal, no residencial Tucano, Novo Oeste, tem dois marmanjos aqui empurrando uma moto. Não é normal, não é comum. Pode ser que acabou a gasolina. Mas não. Eles tinham acabado de furtar o veículo. Ainda nem tinha registro de boletim de ocorrência. A polícia recuperaram o bem e entregaram pro proprietário, que farceiro feliz da vida, conseguiu levar a moto de volta pra casa. Parabéns à população. É isso aí, minha gente. É assim que tem que ser. Ajudar a polícia com informação. Nada de tentar ser herói. Não precisa ser herói, não. Você pode ser herói acionando a polícia e passando a informação de forma correta. Parabéns aos policiais também, que agiram rapidamente, conseguiram recuperar o veículo, a moto desse rapaz aí, que olha... Imagina, gente, o trabalho que não teve que trabalhar pra conquistar isso bem. Então, parabéns aí a todos.